Eu tô na porta aqui do primeiro banco, Caixa Econômica Federal, inclusive esse banco eu passei sufoco no outro dia para tentar abrir uma conta, né? A gente deixou aqui a primeira alforada, estamos jogando as frutuocas, esse é um ritual de Exu Beuzebu, a gente faz na porta de sete bancos, e aí ó, banco de rico, o segundo banco, Itaú, personalité, gratidão, o meu marido falou assim, e você fica pedindo explosivo na porta do banco, que seu Exu Beuzebu abra os nossos caminhos financeiros. Meia noite em ponto, e para ser bem cabalístico, nós estamos aqui na porta do terceiro banco, para pedir Exu Beuzebu, bastante prosperidade. Ó, estamos na porta do quarto banco, eu tô tentando procurar a lua, tá uma lua cheia linda, mas aqui nessa posição a gente não tem lua, pedindo seu Beuzebu, caminhos financeiros, que todo o dinheiro dessa instituição venha para nós. Pedindo aí seu Beuzebu, a abertura de caminhos. Banco de rico, serve? Serve, né? Meu marido tá dentro do carro gritando assim, taca bastante pipoca. Joga mais. Aí, tá, joga mais. É porque os nossos nomes também vai pro ritual, né? Aí ele tá zoando todas. Que costuma dar resultado pra gente já em uma semana, galera.